Música Bom galera, que acessa o MMA Sul ao final da 9ª edição do Nitrix Champion Fight Aqui com o Leonardo Macarrão A gente acabou de ver a união da galera fazendo uma oração O time que é chefiado pelo mestre Pica-Pau Macarrão, comenta essa vitória aí, finalização rápida na luta principal A vitória foi muito treinada Foi pro chão, sinta vontade em qualquer lugar, no caso de tudo No Muay Thai, que é a arte marcial, mãe da Academia Chutebox Mas o Jiu-Jitsu também é muito bom, greco-romana Aonde tiver que ir, a gente vai Eu ganhei no chão, mas também ganhei outras em pé A gente é completo Comenta um pouco quem te ajudou nos três, quem me ajudou Eu estou aqui, Cauê, Cauê Faixa-Freta de Muay Thai PS, todo mundo junto, não tem nomes Tem muitos, nem cabe dentro do vídeo Tanta gente que tem para o mestre da academia, ela é longa, grande Fábrica de campeões Um clássico aí com o Rio Grande do Sul, com o Douglas, que é um rapaz trocador aí, né? Sim, 14 lutas Eu ganhei minha sexta, e se Deus quiser eu vou ganhar mais um monte Em Viva aí, lembrando que o Macarrão está em Viva com sexta luta Qual que é a surpresa para a galera, qual que é o próximo passo agora, dia 14? Próximo passo é dia 14 lá no Tuf em São Paulo, peça eletiva lá Se Deus quiser eu vou entrar e vou representar a academia E vai sair de lá campeão, bicho Vai sair de lá campeão É o cara Abençoe, ele falou isso agora E me abençoe para poder treinar aqui No 77 não tem, zero de frente pode vir e vai cair Se não for na porrada, vai ser no Jiu-Jitsu É isso aí galera, com o Leonardo do Macarrão, invicto em 6 lutas no MMA, pronto para tentar a vaga no Tuf aí Boa sorte Macarrão Vaga inteiro Valeu A vaga tá ali ó Vaga inteiro Isso aí galera